O que você quer? Oi! Sempre! Bora tirar a A, hein? Só ver, A++, hein? É capaz! Bora! Com você! Projetivo A! 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 Um dia, um dia, um dia, você vai lembrar de mim E se perguntar onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando e que já esteja na minha gaga Tô noventa, eu tenho uma sozinha, não vou me importar Vou lhe dar, te chamar, pra sair, não morar no sofá Sem que seja a lei dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de feira Um lance assim, sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você esteja sem se amar E depois seis meses, um olho no outro Ali, pois é, sei lá Mesmo que você suporte este casamento Com cada luz triste Por oito tempos Dez, quente, trinta anos Até te assustar com os seus cabelos frances Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Com noventa viúva sozinha Eu não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar, no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Sozinha Não vou me importar Vou chamar, te chamar Pra sair, namorar, no sofá Nem que seja além dessa vida Onde você está? Eu vou estar Te esperando Tanto Valeu Muito legal, hein? Adorei